Uma idosa está com dificuldades para conseguir um novo cartão para receber a aposentadoria. Olha que história absurda. O cartão antigo dela venceu, o cartão do banco venceu. Ela tem vários problemas de saúde e na tentativa de resolver essa situação, a família chegou a alugar uma ambulância para levar essa idosa até o banco. Mas mesmo assim não adiantou nada, porque o pessoal do banco não quis sair na porta, que como ela não conseguia entrar no banco, olha aí, ela depende, é ligada com remédio, aquela coisa toda, não tinha como entrar com essa idosa na agência bancária. Eles foram lá, chamaram a gerente, chamaram os funcionários, não, a gente não pode ir lá, ou seja, nem levando essa mulher. Nessas condições da porta do banco, ela conseguiu ser atendida. O Divino Rufino conta essa história. Dona Maria tem 62 anos de idade e vive há sete meses nesse abrigo, em Aparecida de Goiânia. Ela teve cinco AVCs. É acamada, não fala, usa sonda para se alimentar e tem problemas convulsivos. Desde que ela chegou aqui, para a gente, a gente tem esse cuidado com ela, né, ela se alimenta através de sonda, né, a água também é por sonda. São mais de dez medicamentos que ela toma durante o dia, né, uso contínuo, então precisa de um cuidado total. Ela é aposentada e o dinheiro que recebe é usado para comprar remédios. Tem diabetes, tem hipertensão, tem os remédios para as crises de AVC, né, que ela tem convulsões, tem os remédios para Parkinson, enfim, é inúmeros remédios, além dos curativos que tem que ser feito, né, são três, quatro curativos no dia, então tem o custo com gás, com luva cirúrgica, enfim, tudo isso que a gente precisa, porque tem esse cuidado, né, com ela. Mas uma questão burocrática ameaça a continuidade do pagamento do benefício. Acontece que o prazo de validade do cartão bancário da dona Maria venceu. Os voluntários do abrigo conseguiram solicitar outro cartão, mas não conseguiram ter acesso a ele. A saída encontrada foi levar a dona Maria de ambulância até a agência bancária. A tentativa aconteceu na tarde desta terça-feira. Infelizmente, todo o trabalho da família e dos voluntários não adiantou de nada. A orientação do pessoal do banco foi o seguinte, pode trazer ela que nós vamos liberar o cartão, porque vai estar na presença dela, né. Quando chegou lá ontem, né, a gente já teve a dificuldade enorme de conseguir uma ambulância para poder fazer essa locomoção, uma pessoa que não tem como, não poderia sair daqui, né. Nós chegamos na porta da agência, na ambulância, e nós não fomos sequer recebidos. Todos estão aflitos, correndo contra o tempo para que o pagamento da aposentadoria da idosa não seja suspenso. O rapaz do banco foi bem categórico. Ele disse, vocês têm sete dias para resolver essa situação. O benefício disse que a família precisa mudar o cadastro da dona Maria no INSS. No Instituto Nacional do Seguro Social, consta que ela consegue assinar para receber um novo cartão. Por uma questão de segurança da própria idosa, o cadastro deve ser atualizado para a coleta de digital, ao invés de assinatura. O banco disse ainda que o benefício não será suspenso, mas como o cartão está vencendo, eles precisam fazer esse procedimento. Bom, o banco meio que lavou as mãos, jogou para a Previdência Social. Aí nós fomos atrás da Previdência Social. Nós entramos em contato com o INSS e estamos aguardando uma orientação de como a família deve fazer para atualizar esse cadastro. Aí eu fico me perguntando o seguinte, a mesma Previdência, será que não tem um assistente social para ir lá na casa dessa mulher? Não tinha anunciado que a prova de vida poderia ser feita de forma virtual? Será que não tem uma outra saída? Será que é preciso submeter essa idosa a esse constrangimento de colocar numa ambulância, levar até o banco? Aí como não entrou no banco, volta para casa. E aí? Nós vamos fazer o quê? É um caso de polícia o negócio desse aí. A gente espera que tanto a Previdência Social quanto o banco resolvam isso o mais rápido possível para a gente não ter que tomar outras providências, porque é aquele tipo de caso que a gente sai do lado profissional, sai da esfera jornalística e vai para tratar de outra esfera que isso aí. Porque se precisar, a gente vai. Se tiver algum advogado vendo a gente aí, ou se tiver alguém que puder tomar as dores dessa mulher para a gente resolver o problema, pode entrar em contato com a gente aí. Absurdo, né?